E agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro confirmou o nome do médico cardiologista Marcelo Queiroga para o comando do Ministério da Saúde. É o quarto ministro da Saúde a assumir o posto em meio à pandemia. Mais cedo, Eduardo Pazuello admitiu que o presidente negociava uma troca no comando da pasta e também anunciou que o governo contratou a compra das vacinas da Pfizer-BioNTech e da Janssen. Na Berlinda, o ministro da Saúde abriu a coletiva elogiando a imprensa. Fez uma defesa de sua gestão negando erros do passado. Disse, por exemplo, que sempre prezou pela transparência dos dados da Covid-19. Uma das primeiras ações decorrentes desse diagnóstico foi a de provocar total transparência de todas as ações do ministério e disponibilizá-las para toda a população brasileira. Pazuello omitiu, por exemplo, que modificou a forma de divulgação de mortes e casos para mascarar o avanço da doença, o que só foi revertido depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele também não comentou sobre a defesa do governo de medicamentos sem eficácia científica comprovada. O ministro afirmou que a pasta sempre atuou em todas as frentes, mas defendeu que resolver a falta de oxigênio não é obrigação do Planalto. O que o Ministério da Saúde tem a ver com produção, transporte, distribuição e logística de oxigênio? O Ministério é o cliente do oxigênio, paga pelo oxigênio, coloca recursos em secretarias de Estado e de Saúde para que o oxigênio seja fornecido. O resto não é a nossa obrigação, mas nós ajudamos. Pressionado pela lentidão na campanha de vacinação, Pazuello anunciou que o governo assinou o contrato para receber até o final deste ano 100 milhões de doses da Pfizer-BioNTech e 38 milhões da Janssen, imunizante aplicado em dose única. Ao todo, de acordo com o ministro, o Brasil terá 562 milhões de doses de vacinas em 2021. Não deverá haver estados vacinando antes de outros estados ou municípios antes de outros municípios. Nós somos um só país. Não haverá essa divisão entre norte, sul, leste e oeste, ricos e pobres. Pazuello também confirmou sua situação temporária. O ministro Pazuello vai ser substituído? Um dia, sim. Pode ser curto, médio ou longo prazo. O presidente está nessa tratativa de reorganizar o ministério. Enquanto isso não for definido, a vida segue normal. Eu não estou doente, eu não pedi para sair e nenhum de nós, do nosso executivo, está com problema algum. Nós estamos trabalhando focados na missão. Quando o presidente tomar a sua decisão, faremos uma transição correta, como o mando figurino. A entrevista coletiva aconteceu instantes depois de iniciada a reunião do presidente Jair Bolsonaro com o então candidato a assumir o Ministério da Saúde, o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Marcelo Queiroga, que fez parte da equipe de transição do atual governo. Mais cedo, Bolsonaro havia almoçado com Pazuello, o presidente da Anvisa, e o ministro das Relações Exteriores, para discutir a transição na pasta. No fim de semana, a cardiologista Ludmila Rajar se reuniu com Bolsonaro, mas recusou o convite. Eu não vou pedir para ir embora. Não é da minha característica, não vou pedir para ir embora. Isso não é o jogo, isso não é uma brincadeira. Quero ir embora. Isso é sério. Isso é o país, é a pandemia. É o Ministério da Saúde salvar vidas. Isso não pode ser levado da forma como está sendo colocado. Não é da minha opinião.